Detentos do presídio de Alfenas trabalham na produção de ternos. Os selecionados aprendem uma profissão, recebem pelo trabalho e ainda tem redução de pena. A orientação para os presídios da SUAP-MG é para firmarem parcerias capazes de oferecer opções de trabalho dentro das unidades prisionais. Porém, para isso se tornar realidade, antes de tudo, é necessário um diretor-geral disposto como José Roberto dos Reis. Ele assumiu o cargo no presídio de Alfenas e assim que estabilizou a instituição à sua gestão, dedicou-se a procurar parceiros para possibilitar o trabalho dos presidiários. Depois de visitar várias empresas da cidade e região, foi na cidade de Paraguaçu que o diretor finalmente encontrou. Em uma confecção de ternos, Rafael Maia, um empresário com visão de negócios, boa vontade e consciência social. A intenção casou. A nossa e a da empresa, que é de tentar abrir as portas da sociedade utilizando o trabalho, resgatando a autoestima dessas pessoas. A princípio, 27 presos foram selecionados por meio de um rigoroso processo, realizado por uma equipe técnica com base no comportamento de cada um. E assim, se tornaram merecedores da oportunidade e das vantagens concedidas. O preso tem a remissão de pena, que está estabelecida na LEP. A cada três dias trabalhados, eles têm um dia diminuído na pena. Tem a remuneração, que gira em torno de três quartos do salário mínimo. Isso também é estabelecido por lei. E, principalmente, no meu ponto de vista, que é o mais importante para eles, que é o aprendizado de um ofício. Empregar mão de obra carcerária gera economia para a empresa. Porém, a implementação da atividade demanda investimentos iniciais. Igual aqui no caso da Maia e Maia, segundo o seu Rafael, foram investidos aproximadamente 300 mil reais em maquinário, em treinamento. E, acima de tudo, tem que haver um convênio com o Estado para proporcionar essa oportunidade aos presos de uma maneira digna e justa, e dentro da lei, que é o mais importante. Segundo o diretor, a possibilidade do trabalho teve uma excelente repercussão em todo o presídio. O pessoal que já está trabalhando, eles já têm um cuidado especial, porque não querem perder o serviço. Então, a disciplina é exemplar e isso motiva os demais presos, que também querem essa oportunidade. Anderson Teodoro, coordenador de produção da Maia e Maia Confecções, participou de todo o processo de preparação técnica dos presos. Ele destaca que se surpreendeu com o resultado. Surpreendi bastante. Mostraram bastante interesse, me acolheram bem aqui. Estão mostrando mais interesse a cada dia que passa. É bem proveitoso, tanto para a empresa, quanto na diretoria aqui do presídio. E a produção vai muito bem. Em apenas três meses, já foram produzidos mais de 500 ternos. São peças de alta qualidade, como este paletó, que eu estou usando agora. E o terno completo será vendido no atacado por cerca de 800 reais e no varejo pode chegar até mil reais. Os detentos mostram com orgulho a foto do dia em que desfilaram com os ternos que eles mesmos fizeram. O Riel Ferreira, que fez questão de vestir um paletó para dar a entrevista, nunca havia pensado em trabalhar com uma máquina de costura. Hoje, ele se orgulha em contar que é responsável por realizar costuras que exigem maior perícia dentro da confecção. Esse aqui é escolhido a dedo, depende do comportamento, disciplina. Aí ele me deram essa oportunidade e eu abracei com as duas mãos. Estou contente pela oportunidade que me deram e aprendi uma nova profissão. É uma nova chance para a minha vida. A intenção é desenvolver ainda mais o projeto. Aumentar esse barracão, se tudo der certo. Aumentar a quantidade de funcionários aqui também. Estamos preparando mais um curso para o pessoal que está lá dentro, que gerou uma repercussão muito grande. Bastante gente interessada.